Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. É impossível tentar esquecer Aquela estreita e cheiro da merenda da escola E a cada letra que nós canetou Até os professores ali achavam foda Uma aparência meio fragilizada Era nós de quebrada nesse sol das seis E minha mãe tava desempregada Com a agenda lotada pra criar nós três Dos olhos caíam a chuva em pleno verão Em casa faltava até a ave chovia no chão Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Água de mar só me lembra gosto do choro É salgada, mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum do mundo paga água derramada Pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade e nós é lenha de verdade O fogo que Deus acendeu a chuva não apagou Não comecei sonhar brincando, eu comecei sonhar chorando Com a comida quase pronta e o gás acabou Pensei se a fé foi do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas e longares na ponta do Deus E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Caio da mídia Maior que o temporal é a fé que habita em mim Quem acreditou, quem abraçou a casa e foi sujeito homem Não abandonou, hoje bebe o que nós bebe, come o que nós come E quem me guardou na memória, comemora que eu sinto que a nossa hora Em qualquer noite aleatória, onde a sua ver o fim de história Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias E um frasco de perfume com o cheiro da vida A divisão vai ser igual, não posso fazer o feio Se tem um, acredita, então nós nos temeio Qual é a graça do sorriso, pergurrisa que não deu casar pra mãe Mas só desce e se apanha na pista, iai Dos olhos caíam a chuva em pleno verão Em casa faltava peado e chovia o chão Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim O vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem achou o pão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E qual será a sensação que ela sente se olhar no espelho e vê que é a mais gata? Que desde novinha se olhar de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada lá da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, finge que não entende nada Ai meu Deus, me dá tanta paciência, vou precisar de coragem Ai meu Deus, vi ela de cante, reparei no gente, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Oh, 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 oh Ai meu Deus, eu não entendo nada Jogodassorte.net, seu site de apostas Bora, Serginho, bora, Marquinhos Caio da Mítia Bom dia, aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar papo que o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho, racha lá de um cantinho Sou religadinho assim, balando a limãozinho Brecha pra mim, ô bom dia Aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar papo que o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho, racha lá de um cantinho Sou religadinho assim, balando a limãozinho Brecha pra mim E me faz seu bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto seu cheiro E me lembro bem Que essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro E me faz seu bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro Bom dia Bom dia, aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar papo que os anjos é famoso Só dois papinhos Agostinho, racha lá de um cantinho Sou religadinho assim, balando a limãozinho Brecha pra mim Bom dia, aquela música de invejoso Hoje ela quer me dar papo que o menino é famoso Só dois papinhos Agostinho, racha lá de um cantinho Sou religadinho assim, balando a limãozinho Brecha pra mim E me faz seu bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro E me faz seu bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou sinto seu cheiro E me lembro bem Essa mina me deixou sozinho Dormindo com meu travesseiro E você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Já matando foi o meu Eu, foi o meu Fracasso Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Em nome de Vã Vem cruz em Água Branca Piauí Se as meninas No chibarão Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando E falou coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Já me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Já matando foi o meu Eu, foi o meu Fracasso Tô cansado Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Pensei que era um sonho Mas era real Você se desculpando Me falou coisas sem sentido Nada tão normal E eu acreditando Nas promessas de amor Você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Já matando foi o meu Eu, foi o meu Fracasso Tô cansado Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Foi você quem brincou de amor Me deixou de lado E agora desiludido O que é que eu faço? Já matando foi o meu Eu, foi o meu Fracasso Tô cansado Tô cansado De mentiras Com seu amor Falsificado Falsificado Vídeo 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 Eu sou assim Nunca soube Eu te amo Eu te amo demais Meu coração Meu coração Eu te amo Eu te amo 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto